Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, pessoal. Que semana é essa? Que semana maravilhosa é essa? Eu quero que vocês saibam que eu estou simplesmente apaixonada por todos os trabalhos que vocês estão fazendo, por toda a participação, por cada pergunta, cada desabafo, tá? Eu estou amando, simplesmente amando. E olha que não é só eu, não, tá? Pessoal, quando vocês respondem para a gente dessa forma, participando, perguntando, fazendo o que vocês estão fazendo, vocês dão gás para a gente fazer um trabalho melhor do que o que a gente faz com vocês. Então, hoje, eu só tenho a agradecer a vocês por todo esse retorno nesse nosso trabalho, tá bom? Então, hoje, pessoal, eu estou trazendo para vocês aqui mais um artista da nossa cultura piauiense, né? Essa pessoa maravilhosa que eu já conhecia, mas fui estudar mais um pouquinho para me aprofundar, para eu estar passando alguma coisa diferente para vocês. Está aqui, ó, a Maria da Inglaterra, essa mulher fantástica, magnífica. Maria Luísa dos Santos e Silva, mais conhecida como Maria da Inglaterra, nasceu na cidade de Lusilândia, Piauí, em um município chamado Canto dos Bois. Trabalhou na roça por quase toda a sua vida e se tornou, do nada, compositora e musicista. Pessoal, em todos os lugares na internet onde eu fui pesquisar informações sobre a Maria da Inglaterra, traziam essas características dela, né? Eles diziam que ela era ingênua, primitiva, estimulante, periférica, né? Vinha da pobreza, né? Era negra, analfabeta e que ela compunha, era uma mulher que as composições dela era baseado na emoção e na intuição. Quer dizer, uma pessoa que hoje está acostumada com a cultura popular que a mídia impõe, né? Os raps da vida, os funks da vida, vai achar muito difícil de entender e aceitar a melodia da Maria da Inglaterra. E como foi que surgiu, como foi que nasceu essa ideia de cantar? Porque, na verdade, pessoal, isso era uma pergunta que todo mundo, quando ia entrevistar a Maria da Inglaterra, perguntava, como foi que você decidiu que queria cantar? Então, ela conta uma história muito interessante. Ela fala que teve um sonho de uma luz que vinha lá do fundo do quintal da casa dela, atravessava pela janela e essa luz se transformava numa pessoa. Essa pessoa tocou na mão dela, no braço dela e disse assim, Maria, bora cantar? E ela falou, ah, mas eu não sei cantar. Aí, ele disse assim, pois vamos, eu canto e você me acompanha. E aí, ela falou, e ele cantou e eu acompanhei e até hoje não parei. E aí, pessoal, a pergunta que todo mundo faz e que todo mundo quer saber, por que Maria da Inglaterra e por que não Maria de Teresina, por que não Maria do Piauí, né? Gente, ela recebeu esse nome por conta da riqueza das músicas que ela tinha, né? Que ela compunha, que ela cantava. Eram músicas tão requintadas, com uma semântica tão maravilhosa em cada palavra, né? Cada palavra, ela expressava a saudade, ela expressava os sentimentos com uma riqueza tão grande que era difícil a gente encontrar um artista assim. Então, quando um produtor musical assistiu, né? Um show, uma apresentação da Maria da Inglaterra, ele achou que ela era assim, cantou com um requinte muito grande, né? E ela falou, poxa, aqui é a rainha da Inglaterra, né? A nossa rainha da Inglaterra tá aqui. E aí, ficou esse codinome de Maria da Inglaterra. Pessoal, a Maria da Inglaterra subiu pela primeira vez no palco em 1973. Aqui em Teresina, né? Lá no Teatro de Arena. E lá, nesse festival, ela cantou a música, o Xote, né? O Peru Rodou. Foi essa música, foi o marco inicial na carreira da artista, né? Maria da Inglaterra. Pessoal, as músicas da Maria da Inglaterra, as letras que ela criava, né? Eram letras cheias de muitas frustrações, né? Frustrações amorosas, frustrações sociais e frustrações também subjetivas, né? Como se a música dela trazia aquela vontade de alguém querer crescer e não conseguia, né? Mas eram letras com significados tristes, mas com a melodia bem animada, né? Um balanceio, como chamava naquela época. Aqui nesse slide, vocês estão vendo que ela teve uma participação no Domingão do Faustão no ano passado. Aqui eu trouxe pra vocês o trecho de algumas músicas, né? Da Maria da Inglaterra. Ter saudade é estar proibida de escutar a sua voz. Olha que forte, né gente? Saudade é a peça de roupa que deixou pelo esquecimento como testemunha muda das marcas de um casamento. Saudade é a palavra triste do perfumar dos lençóis. Muito, muito profundo essas letras. Vem de uma pessoa que não tem estudo, não tem instrução, é analfabeta. Então, realmente é digno de uma realeza. Pessoal, quando eu tava lendo, né, sobre a vida da Maria da Inglaterra, eu sentia-se muita tristeza, né? Na vida dela, né? Muita pobreza, muitas dificuldades, né? Então, eu fiquei muito triste, né? E fiquei apaixonada pela história de vida dessa mulher. Então, eu trouxe aqui um trecho, né? Que eu tirei de uma entrevista que ela deu, né? Na verdade, foi de um documentário. E onde ela falava assim, eu sou uma mulher guerreira, nunca me escorei em nada, venci tudo, sofri fome e necessidade junto com meu marido e meus filhos. Eu não sabia ler, andava com papel debaixo do braço pra saber onde se registrava a música. A vida me ensinou muita coisa e eu quero levar isso quando eu ir, se Deus quiser. E ela falou isso no ano de 2013, né? Muito, muito triste a história dela. Eu vivo porque eu vivo mesmo, mas não posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu vivo na solidão, não posso cantar e nem subir em um palco. A coisa que mais me deixa feliz na vida. Então, aqui ela falou isso, pessoal, porque ela foi diagnosticada com um caroço nas cordas vocais que impossibilitou ela de cantar, então ela não podia cantar mais. E a Maria da Inglaterra, gente, ela passou por muitas dificuldades financeiras, né? Porque, você sabe, a pessoa que vive da música, que não é famoso, sofre bastante, tá? Então, infelizmente, né, eu vi essa matéria, né, e eu trouxe pra vocês, né? Morre Maria da Inglaterra, ícone da cultura do Piauí, compositora de duas mil músicas e do hit O Piru Rodô. Artista de 81 anos, estava internada no Hospital de Urgência de Teresina, no Rute, e faleceu vítima de doença renal aguda. Mesmo sem saber ler e escrever, ela compôs mais de duas mil músicas e se tornou referência cultural em todo o estado. Aliás, no Brasil e no mundo. Mas vamos deixar de tristeza, porque tá chegando aí o nosso desafio! Pessoal, o desafio da aula de hoje tá super bombástico. Sabe o que a gente vai fazer? Ao som do xote, que consagrou esse grande ícone da música popular piauiense, né? Da Maria da Inglaterra, o xote dela, aquele. E o Piro Rodô, a gente vai prestar atenção na aula solo que eu fiz e que eu vou postar, que eu já postei logo aqui abaixo do podcast. Você vai assistir a aula, vai prestar atenção, vai ensaiar do jeito que eu coloquei lá e a gente vai ficar conversando, tá bom? A gente vai treinar, você daí e eu daqui. E a gente vai apresentar na quinta-feira. Vamos lá?